Você, cristão evangélico que me assiste, já ouviu falar a respeito de rótulo ou de estereótipo? Se você é um pouquinho mais antigo na fé, você é daqueles cristãos que teve a oportunidade de participar de alguma escola bíblica dominical, você já deve ter ouvido falar a respeito desses dois conceitos. Se discutia muito no final dos anos, se discutia muito rótulo e estereótipo no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Por quê? Porque os evangélicos eram todos colocados em uma única sacola. Imaginava-se como crente evangélico aquele sujeito que passava calor e estava com a camisa manga longa, calça comprida até no tornozelo, mesmo em dias de absoluto verão. Se imaginava que a mulher evangélica necessariamente era aquela que utilizava saião e tinha cabelo comprido na altura da bunda. Esse era um estereótipo do cristão, enquanto parte dos cristãos evangélicos nunca tiveram usos e costumes. Então essa discussão sobre estereótipos era extremamente frequente dentro das igrejas. E quem de fato é cristão evangélico sabe disso, combate os estereótipos, luta contra os estereótipos até hoje. A não ser que seja neófito, é óbvio. Esse tipo de prática de se rotular as pessoas, de se estereotipar, ou seja, colocar todo mundo no mesmo balaio, é o que cria, por exemplo, essas situações tão cotidianas que a gente vê hoje de violência contra a mulher. Misoginia, por exemplo. Você encontra uma mulher nervosa no trabalho, no ônibus, no teu cotidiano. Você se permite olhar pra ela e dizer o seguinte, tá nervosa? É, não tá dando em casa? Tá na seca? Ou você olha pra essa mulher e diz, hum, sei. Olha, no mínimo tá menstruada. Ou seja, você associa, né, você numa atitude absolutamente misógina, você diz que aquela pessoa é grosseira, agressiva, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? É a mesma coisa que o Bolsonaro fez em relação ao público nordestino, estereótipo, né? Rótulo. Nordestino é preguiçoso, nordestino não sabe votar, né? E esses estereótipos, eles vão crescendo muito mundo afora, né? Pessoas, por exemplo, com algumas deficiências, síndrome de Down, ou qualquer outra condição sindrômica, há o retardado, né? E aí a gente pode continuar com isso, né, por muitos quilômetros. Estereótipos em relação a pessoas pretas, estereótipos em relação aos homossexuais, ou seja, são preconceitos. As pessoas supõem coisas a respeito das outras, em razão de uma condição que, eventualmente, esta pessoa apresente. Hoje, depois do vídeo que eu postei de manhã, um inscrito me perguntou, cara, por que você defende tanto fulano, ciclano ou beltrano? Eu não defendo. Eu defendo o quê? Eu defendo aquela imagem antiga que eu tinha de cristãos evangélicos, que ao invés de ensinar os seus seguidores, aquelas pessoas que estão com eles no seu cotidiano, a serem verdadeiros de fato, a seguirem pelos rumos reais. Ou seja, você me ofende na rede social? Você fala coisas que eu não gosto de ouvir? Eu não vou tentar te internar num hospício ou numa clínica, não. Eu vou procurar uma delegacia de polícia e vou seguir os trâmites. Ou seja, estes neófitos, essa gente que nunca pisou numa escola bíblica dominical, não sabe nada disso. Simplesmente acha que não. Então tá bom, eu vou encontrar uma justificativa pelas coisas que o sujeito tá falando. Ah, é porque ele é louco, então nós vamos internar. Não, eu vou encontrar uma justificativa pro que a menina tá falando. É porque é mulher, porque é desequilibrada, porque é louca, porque tá na TPM, porque tá menstruada. Ou seja, tudo aquilo que os cristãos evangélicos combateram profundamente ao longo de sua história, esses neófitos, esses ignorantes que se reúnem pra descer o sarrafo nos outros, né, esses... Cara, não dá pra chamar de cristão. Essa gente tem que voltar pra escola bíblica dominical, essa galera tem que voltar pra sala de aula, tem que pôr, sabe, a cabeça no lugar, tem que começar a pensar. Eu tenho um canal, eu vou orientar as pessoas. Olha, o sujeito tá falando mal de mim. Ótimo, nós vamos dar a orientação correta, nós vamos até a delegacia de polícia. E nós não vamos ser nós, né, nós não, vocês, porque eu não sou cristão evangélico, né, nós não vamos ser aqueles que promovem os estereótipos, né, nós vamos ser aqueles que transformam, aqueles que vêm e dizem assim, ó, você tá equivocado em relação ao que você pensa de mim. E essas mesmas pessoas que hoje fazem isso, né, que promovem estereótipos da mulher, do negro, do homossexual, da pessoa com transtornos mentais, né, é a mesma pessoa que tem sofrido o estereótipo que promoveu pra si próprio. Bolsonarista fanático, né, fundamentalista religioso, entre outros. Galerinha, vamos tentar mudar, né, vamos tentar caminhar, vamos tentar revisar o nosso jeito de caminhar e vamos tentar revisar aquilo que a gente tem ensinado pros nossos seguidores. Voltem pra escola bíblica dominical urgente!